Assento preferencial no transporte público para idosos, gestantes e pessoas com deficiência é assegurado por lei federal. Mas a gente sabe que na prática nem sempre esse direito é respeitado. Tem sempre alguém fingindo que está dormindo para não ceder o lugar, né? Por isso a Prefeitura de Itacoaquecetuba, no Alto Tietê, sancionou uma lei que deve resolver este problema. Veja na reportagem de Sandra Paulino. A reserva obrigatória de assentos preferenciais nos ônibus para idosos, gestantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e crianças de colo é garantida por lei federal. Pelo menos 10% dos assentos dos coletivos precisam estar disponíveis para estes passageiros. Mas quem está acostumado a andar de ônibus sabe que na prática a norma não é respeitada. Dona Diva da Silva conhece bem esse problema. Tem algumas pessoas que pedem, mas eu não peço. Eu fico em pé, mas não peço. Você já pensou se tivesse ônibus só para prefecial? Pois é, Dona Diva. Isso já é realidade em muitos municípios no país, inclusive aqui em Itacoaquecetuba, no Alto Tietê. Desde o último sábado, todos os assentos dos ônibus municipais são reservados para aquela parcela da população considerada preferencial. A lei municipal que determina esta reserva foi aprovada em dezembro do ano passado. Quem sabe agora a lei estimule o bom senso e a cidadania dos passageiros de Itacoaquecetuba para que pessoas como a Dona Adelaide tenham seus direitos respeitados e não passem mais por constrangimentos. Eu tenho diabetes, então de repente ela está alterada ou então está baixa demais, aí dá uma moleza nas pernas, né? Aí às vezes até eu começo a passar mal e alguém se prontifica e manda sentar, né? E devido a minha idade, eu já fui agredido de novo, levanta daí. Falei, não, senhor, não levantou nada, eu tenho meus direitos. Mas sabe como é que é, né? Eu acho que a gente, jovens, deveria oferecer o nosso lugar para os mais idosos e preferenciais. Porque eu não estou tão cansada, né? Eu acho que essas pessoas, elas precisam mais do que nós.